Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pra quem não me conhece, meu nome é Gislaine Alves, seja bem-vindo a mais um vlog aqui no canal. Gente, e hoje o vlog... Ó minha moto aberta ali. E hoje o vlog é de festa surpresa de novo. Isso mesmo. Então já cheguei aqui na casa da minha irmã, já vou mostrar pra você... Pra você não, pra vocês a reforma que ela fez aqui, tá ó... Show de linda, né? Então hoje... Pera, deixa eu virar. Hoje é o aniversário da minha prima Cícera, minha prima e minha patroa. E hoje a gente vai fazer um bolinho pra ela de aniversário surpresa, ela não sabe de nada. Tá? E eu vou gravar tudo pra vocês. Tá bom, gente? E hoje não é só o aniversário dela, também é da minha irmã. Gente, não reparem meu cabelo, que eu nem penteei hoje. Hoje é aniversário da minha irmã também, da Gisele, tá? E nós aproveitamos e já cantamos parabéns tudo junto, né, Gi? É... A minha prima tá fazendo cinquenta e... Cinquenta e seis. A minha irmã tá fazendo quarenta. Mentira! E é sobre isso, gente. Deixa eu virar a câmera aqui e mostrar pra vocês a casa da minha irmã, que tá linda. Show! Gente, olha, começando aqui no porcelanato. Olha que maravilhoso. Gente, faz toda a diferença, né? Olha que lindo esse piso, esse porcelanato, né? Ela tá chique, a gata. Daí, ó, aqui é a sala. Entrando aqui, olha a estante linda que ela comprou. Gente, loja 100. Opa! A boca aí. Olha que linda essa estante. Tá? Ela comprou nova. O sofá é o dela mesmo. Mas também ficou show de bola. Deixa eu vir pra cá, gente. Mostrar melhor pra vocês. Olha só. Olha que... Nossa, eu amei a estante. Gi ficou perfeito. Eu queria ela, mas... Tá bom pra igual, hein? Agora não, tô pagando a minha. Olha isso aqui. A sanca. Olha que... Maravilhoso. Olha o meu dedinho. Olha que lindo que ficou, gente. Não ficou um arraso? Lindo, lindo, lindo. Quer mais, Gi? Aqui também, na... Aqui vai ser o quê? Copa. Aqui ela fez uma copa. Também ela colocou. Ela comprou isso daqui também, ó. As coisas aqui que eu tô comprando ainda. Ela tá comprando as coisinhas pra decorar, né? Que ela gosta dessas coisas de decoração. Eu já não gosto muito não, né? Porque pra limpar tem que ficar tirando o lugar, tirar a posta, as coisas que eu não gosto. Daí, olha aqui. Ela colocou essa luzinha, que era aquelas luzinhas feias, antiga. Era mesmo. Olha que lindo que ficou. Nossa, ficou lindo. Ficou bonito, né? Esse móvel aqui, ó. Posso mostrar dentro? Não, né? Ah, pode. Eu não coloquei. Daí, aqui a mesa dela mesmo, cheia de bagaço. A cor, gente. A cor ficou lindo. Eu não falei da cor, mas ficou lindo. É um cinza, né? É prata, não. Não, é cinza. Cinza. Cinza clarinho. Ficou lindo. Vou pintar a minha também assim. Não é invejando não, viu, gente? Não pode fazer. Não é invejando, não pode fazer. É uma que fui eu que dei a ideia, né? Foi. Fala oi aqui, você não falou? Oi, gente. Tudo bem? Então é isso. A casa da minha irmã tá assim, maravilhosa. E depois ela vai pros quartos, né, gente? Isso, se Deus quiser. Mas olha, esse porcelanato ficou perfeito. Perfeito, perfeito. Então é isso, gente. Daqui a pouco a gente vai voltar. Daqui a pouco nós vamos voltar com a surpresa, então, tá? Surpresa pra Cícera. Tá? Espero que ela goste, né, da surpresa, né? Eu vou falar aqui feliz aniversário, Cícera. Tudo de bom. Que Deus te abençoe, te ilumine nessa caminhada longa, né? Graças a Deus, né? Muita saúde, muita paz. E é o importante. Então, gente, já já nós voltamos, tá bom? Ah, antes de tudo, ó. Like, viu? Se inscreva aqui no canal. Porque eu tô vendo que tem muita gente que é nova, que não é inscrita no canal. Então, por favor, aperta aqui no vermelhinho. Se inscreva aqui pra tá me ajudando, que é muito importante pra mim. Tá? Rumo aos 2K. Tá bom, gente? Então é isso, gente. Até já já. Gente, chegamos aqui no Big Bom, supermercado aqui da minha cidade. E os buros são eles. Nossa, tem bastantinho, hein? Nossa, olha que delícia. Olha esse, Gi. Tem cereja que a gente gosta, né? Olha esse. Nossa, gente. Olha esse dele. Ah, é, mas nem tanto. Olha, me chamou atenção esse daqui, ó. Olha isso. O bolo de... O bolo de... O bolo de... Olha esse. Olha esse. O bolo de 73. 53. Olha esse. Olha esse que tá bonito. Olha esse que me chamou atenção, ó. Esse aqui? Você acha que dá pra todo mundo? Dá, né? Olha, tem uns pequenininhos também. Igual o da Lê. Tem um bretinho. Igual a camada com... Saúde, pajé. Ai, meu herói. Meu estresse de ar. Nossa, bem legal assim. Será que é a Regina que faz? A Rê, tá? A tua amiga, né? Não, não é não. Olá, lembrei de você. Ai, que daorinha. Lutinho, né? 13 reais. Nossa. Isso aqui é bom também lembrar de alguém. Uma lembrancinha, né? E aí? Qual a gente leva? Ai, eu gostei desse. Tá lindo. Sim, tá lindo, né? Mas será que vai tá bom? Ah, vamos levar esse, então. Negócio de chocolate, né? Gente, então nós vamos levar esse mesmo, olha. Esse aqui. Decidido? Decidido. Vamos lá ver se a gente acha a vela? Vamos. Então nós vamos atrás de... Gigi, fala. Da velinha, vamos lá. Tá mais bonitinho, tá? Sim. Vai ficar legal. Ou douradinho. Ah, eu achei esse daí. O que? Isso. Ah, tem esse aqui também, ó. Quantos citaram o preço? Acho que esse é esse aí. 98, esse é 75. Ah, eu acho que é esse mesmo. Gigi, mostra o quê? Isso. O que é o garfim? Ah, o garfim tem mágica. Então eu vou mostrar. Bora então, gente. Quer? O que que é? Olha que chique, gente. Tô me sentindo lá no meu quarto do medo. Vai, amor. Gente, vai estar passando aqui o bolo. Ficou 63, 64. E é isso, gente. Saindo daqui, a gente vai tentar fazer a surpresa pra minha prima, certo? Deixa aqui bastante parabéns pra ela, tá, gente? E é isso, gente. Finalizou? E a sacola que não vai passar com a cola? Sei lá. Não é que você gosta aqui? Então é isso, gente. Chegando lá, ela vai tentar fazer a surpresa pra ela. Então deixa aqui nos comentários. Muitos parabéns. Parabénsíssima. Felicidade pra ela, tá? Que ela vai estar lendo os comentários. Ah, e deixa pra Gisele também, que é aniversário dela. Quarentão. Não. Não é, gente. Ai, ai, quarenta. Chega pra todo mundo, né, gente? Achei que tem quatro. A gente vai fazer quarenta daqui a pouco. Então é isso, gente. Até já, já. Beijo. Gente, ela acabou de chegar aqui, tá? Eu vou posicionar o seu aqui. Não, lá no fundo. Ela chega aqui, gente, né? Vai levar o bolo lá pro fundo. E a filha dela vai chamar... Distrair ela, tá? Pra gente cantar parabéns, tá? Enquanto isso, eu tô trabalhando aqui, gente. Porque eu tô no meu serviço. Acabou de deixar as coisas aqui, ela vai estacionada, ela já tá chegando. Eu volto a gravar pra vocês, tá bom, gente? Vou virar a câmera. Gente, já arrumamos tudo aqui, olha como que ficou bonitinha a mesa, olha. Agora é só esperar ela entrar e fazer a surpresa. Olha que belezinha. Viu, as meninas, tá tudo aqui, ó. Fala oi aqui, gente. Bom. Esperar ela entrar aí e fazer a surpresa, né, mô? Já chegou. Aniversariante chegou. Não, aí eu vou... Não, não. É amanhã. As meninas querem comemorar, mô. Entra, mãe. Pode entrar. Olha que as meninas. Pode ir. Olha que me chama as meninas. Um, dois, três. Parabéns pra você Nessa data querida Muita felicidade Muitos anos de volta Para deixar você Nessa data feliz Muita felicidade Muitos anos de vida Muitas filmem Muitas filmem Muitas filmes Muitas filmes O que é a velinha? O que é a velinha? Jana, pegue o isqueiro lá em cima Amanda, pegue o isqueiro lá em cima para soprar a velinha Aí em cima Nossa, vai ficar tremendo Eu fiquei tremendo Eu fiquei tremendo Que linda Um relato das meninas Um relato das meninas Achou? Vai soprar a velinha agora A melhor chora do mundo Ela vai soprar Vai soprar a velinha Vai soprar a velinha Fica calma aí Que Deus abençoe Eu amei, eu amei Vai soprar a velinha Vai soprar a velinha Vai soprar a velinha Sopra Não, por que? Então vai Miguel Sopra Sopra Assopra o fio Êêêêê Êêêêê Agora é você Agora é você Agora é você Vai lá o Miguel Vai Miguel Cadê o fio? Êêêêêê Voltei aqui ó Que agora comeu o bolo Comer um bolinho Com as minhas amigas Olha, pegou pra mim Minhas lindas Minhas primas Minhas amigas Minhas amigas Olha que bolo lindo Que elas fizeram pra mim Quem foi que fez? Esse bolo maravilhoso Carla Pérez Carla Pérez Mariana 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 Arrô 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 escondido Juliana Arrô escondida Arrô escondida Juliana Cadê a Mariana Cadê as outras Marta Bora menina A Sandra A Sandra Luana 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 Pronto Falei tudo né? Falei tudo né? Falei tudo Maravilhoso Cadê a coca senhinha? Cadê a coca? Cadê a coca? Eu quero bolo Queremos bolo Queremos bolo Gente eu cortei todas as minhas Todas as minhas Cadê? Cadê? Pronto Família reunida Colher de pau Tirar foto pra capa né? Martinha Pra que ver seu primeiro pedaço? Pra não pegar de lá Se eu for no primeiro pedaço pra quem? Primeiro pedaço vai pra quem? Quem será? Quem será? Quem será? Quem será? Gisele Boa aniversário da Gisele Boa aniversário da Gisele Parabéns Cissa, Cissa dá pra Rosana Ela vai viajar com o senhor Terceiro pedaço vai pra... Ó lá Rosana! oi gente nesse lugar eu só olho o vassoura rodo balde gente vamos começar eu vii eu vii eu vii O que você vai terminar meu serviço? Cada um voltando pra sua área Já acabei Gente, então é isso Esse foi o vídeo de hoje Um mini vlog pra vocês, tá? Eu espero muito que vocês tenham gostado Porque aniversariante Amou, tá? Deixa aqui nos comentários vários parabéns Pra ela, viu? Ela vai amar ver vocês Desejando parabéns pra ela E é isso, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado Deixa like, se inscreva aqui no canal Ativa o sininho das notificações Pra não perder nem Eu tô aqui pra dizer pra você um feliz aniversário Que Deus te abençoe muito E que você continue sendo essa pessoa maravilhosa De um bom coração que você é, tá? Um beijo Deus te abençoe Sua prima que te ama muito Oi, Círcia Tô desejando um feliz aniversário Que Deus te abençoe Te dê muita saúde e paz Linda Feliz aniversário, viu Círcia? Muita saúde, paz, felicidade E tamo junto Bom, Círcia Tô aqui pra desejar um ótimo e feliz aniversário Que você tenha muita saúde Muitos anos de vida Que Deus grandemente te abençoe você Tua família Que você é uma pessoa boa Te considero muito E te desejo tudo de bom Parabéns, viu? Beijo Uma boa tarde Tô aqui pra te desejar um feliz aniversário Tudo de bom Muita saúde Muita paz Porque a gente somos guerreiros O resto a gente corre atrás Oi, Círcia Feliz aniversário, viu? Que Deus te abençoe imensamente Oi, Círcia Vem aqui pra te desejar um feliz aniversário Que Deus te abençoe Você continua sendo essa patroa Incrível que você é Pega no pé às vezes Mas você é muito legal, tá? E é isso Que você tenha um dia incrível Um beijo Tchau Tudo bem? Vim aqui te desejar um feliz aniversário Tudo de bom pra você Que você é uma pessoa especial Amei te conhecer E é isso Tudo de bom pra você Feliz aniversário Bom, Círcia Tô passando aqui pra te desejar um feliz aniversário Que Deus te abençoe Com muita paz Muita saúde É isso Beijo Mãe Quero desejar pra senhora Nesse teu dia maravilhoso Que Deus preparou Dessa hora de viver mais um ano Quero desejar muitas bênçãos De Deus na sua vida Porque a senhora É uma mulher merecedora É batalhadora É guerreira Foi assim uma Foi e é Uma super mega mãe Que Deus te abençoe sempre Um grande beijo A tua filha Que muito te ama Amém